E bora lá galera, Breeze na área com mais um vídeo do eFootball 2024 Mobile E nesse vídeo pessoal, vamos ver primeiramente aqui as novidades Depois fazer packzinho lá nos destaques da semana, beleza? Primeiramente vamos ver aqui os eventos galera Veio o evento da Jota League né Como vocês podem ver aqui, pra vocês ganharem um giro grátis Veio aqui o evento da Jota League Worldwide Só um giro grátis mesmo Aqui também veio outro evento da Jota League Pra gente ganhar 50 moedas E aí, é isso né Só isso Vamos ver também aqui galera, na loja EFootball Points, pra ver se veio algo de interessante Jogador, é, a Konami não mandou jogador Por eFootball Points, beleza? Então bora lá Semana aí bem magra né galera De novidade Vamos ver aqui os destaques da semana Tá aqui os destaques da semana É, é Vendo jogadores interessantes Acertamos aqui galera O Araújo A gente conseguiu prever né Que viria o Araújo E veio mesmo galera O Araújo aí O Araújo 1,88m galera Vamos lá Vamos lá Atacante surpresa Joga de lateral direito De zagueiro central Vamos ver a ficha dele Talento defensivo 8,8m Desarme 9,2m Agressividade 8,8m Dedicação defensiva Velocidade 8,7,8m Aceleração 7,7,6m Ali né Salto 8,7m Contato físico 8,6m Forma física estável Tem cabeçada Marcação individual Receptação Bloqueador Superioridade aérea Carrinho Afastamento acrobático Muito bom O Araújo aí Também temos aqui O Harry Kane Fez o hat-trick Que eu falei né galera Jogador que decide Clássico Geralmente vem Como destaque da semana E ele veio como Artilheiro É bom Porque Harry Kane é pesado né Talento ofensivo 9,2m Finalização 94 Veio com a velocidade Ali de 74 Aceleração 68 Força do chute 8,8m Forma física estável Também né Tem boas habilidades Ali como Puxada de letra Cabeçada Efeito de longe Folha seca Finalização acrobática Chute de primeira Passe de primeira Passe profundidade Especialista em pênalti Superioridade aérea Muito bom Esse Harry Kane Completa Agora aqui né Mais uma carta infinita Aí do Bruno Fernandes Já tem milhares Dele no game Veio como armador Criativo MLG e meio atacante Destaque aqui Pro controle de bola Passe rasteiro É Mais uma carta aí Do Bruno Fernandes Bem comum né E aqui o Jackson galera O jogo do Chelsea Quando aconteceu Eu já tinha feito Os destaques da semana A previsão E aí não deu pra incluir O Jackson Na minha previsão Dos destaques da semana Mas ele veio né Segunda-feira E jogou o Chelsea Chelsea atropelou o Jackson Fez um head trick aí Tá aí Estilo de jogo artilheiro Finalização 89 Melocidade 8'3 Aceleração 8'2 Forma física Normal Pedalada simples Chute de primeira Controle com a sola Finalização acrobática E chute de primeira O Jackson Aqui é o destaque né galera Jeremy Doco aí O homem jogou muito Foi o destaque aí Roubou a cena No jogo lá do Manchester City Ele joga de MLE Ponto esquerdo E ponta direita Né galera Armador criativo Olha o drible 96 Passe rasteiro 73 Passe alto Também 73 Deveria vir Pelo menos 80 Né O cara que dá 4 assistências Na partida E vir com um passe Desse né Konami viajou aqui Velocidade 9'5 Aceleração 98 Que isso hein Corre pouco hein Equilíbrio 86 Forma física normal Tem pedalada simples Toque duplo Elástico 360 Corte com virada Puxada de letra Prole com a sola Chute de primeira Passe em profundidade Cruzamento preciso hein O homem veio bom hein galera Aqui tem também O Lee Kangin Joga muito esse cara Você é louco Joga muito aí O sul-coreano Do PSG Jogador de infiltração Aí sim hein MLE Meio atacante MLG Ponta direita Ponta esquerda Joga em todas O homem ali hein Excelente opção aí Viu galera Se tirar esse carinha Aqui no giro grátis Comemoro que Jogador bom Forma física estável Tem toque duplo 360 Tem finta de letra Controle com a sola Passe de primeira Passe de profundidade Cruzamento preciso Curva para fora Passe aero baixo É completo o homem E aqui galera Temos aqui O Zacaria Seria bom que ele viesse De primeiro volante Mas não veio né Vem como MLG Meia versátil Mas também joga ali De volante Zacaria ali Bastante habilidades Ofensivas E uma agressividade De 94 É o destaque né Contato físico de 91 Muito bom Forma física normal Tem cabeçada Chute ascendente Precisão à distância Chute de primeira Passe de primeira Passe na medida Marcação individual Interceptação Bloqueador Espírito guerreiro Aqui tem o Ito Também né Que veio aí Era previsto Estilo de jogo artilheiro Tá aí Bastante Aceleração O Ito Forma física estável Como vocês podem ver Toque duplo Folha seca Toque de calcanhar Passe em profundidade Cruzamento preciso Malícia E super substituto O Ito E aqui galera A gente não falou Sobre o Silvestre né Excelente goleiro Pegou muito Mas a gente falou aqui Sobre o Dov Bic Fez gol Deu assistência Fez de tudo o homem aqui Deixa eu ver a finalização Dele 89 É Mais um daqueles jogadores Que ninguém quer tirar né Essa que é a verdade O zagueiro Wellington Brasileiro aí Zagueiro Wellington 1m81 Joga só de zagueiro Estilo de jogo Destruidor Agressividade 9 e 1 Bastante agressividade Tem ali Equilíbrio E embora lá galera Vamos dar 3 girinhos aqui Pra ver Quem a gente consegue Tirar nesse destaque Da semana Beleza Primeiro giro aqui Vamos ver Primeiro girinho Vamos ver Que a gente consegue Tirar aí Vamos ver Liga inglesa Ou é o Jackson Ou é o Jeremy Dock É o Jackson Tá aí Primeiro giro O Jackson de última hora Entrou aí né Praticamente Hoje está aqui na semana É Preferiu O Jeremy né Mas tá bom Tá aí o primeiro Vamos lá Mais um girinho Diz aí galera Nos comentários Quem foi que você Tirou Nesses destaques Da semana E lógico né Quem você queria ter tirado Mais uma língua inglesa Ou é o Bruno Fernandes Ou o Jeremy Dock Boa 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 Jogava muito hein E aí galera O que vocês acharam Dock Já veio aí hein Brabo demais Brabo 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 Até que enfim Konami mandando um jogador Que eu queria Nesses destaques Da semana Porque As últimas semanas Não foram nada boas Deixa eu bloquear aqui Beleza Tá bloqueado E bora lá galera Agora quem é que eu quero aqui Araújo Harry Kane O Lee Kangin Também é muito bom E só galera Esses três Não quero o Bruno Fernandes Vamos lá Konami Vamos lá Konami Uma vez na semana Ajuda nós aí Pra mim galera As três melhores opções Agora que ficou Vamos ver Ah é o Bruno Fernandes Cara Eita Konami Milhares de versões Do Bruno Fernandes Ainda me manda mais um hein Tá aí Bruno Fernandes Mais um pra coleção Então é isso galera Eu vou ficando por aqui Diz aí nos comentários Que você tirou Até o próximo vídeo galera Valeu E fui Tchau 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 Obrigado.